Hoje nós tivemos aqui uma agenda com Bento Gonçalves, na Expo Bento, na Fena Vinho. Estamos vinícolas, estamos em inúmeras indústrias de imóveis, junto do nosso vice-presidente da República, general Hamilton Marão. Também participamos de uma palestra na SIC de Bento Gonçalves e com certeza nos enche de orgulho a Serra Gaúcha. Fica aqui a minha melhor continência a todos envolvidos na Expo Bento e na região da Serra Gaúcha que realmente está fazendo história não só para o nosso agronegócio, mas para a nossa economia no Rio Grande do Sul. Um grande abraço!